Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte Ando perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Eu andava toda Com velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eu também sou Filho do divino E por ser um menino Deus me perdoou Eu compreendi Que estava errado E que não se deve morrer por amor Eu compreendi Eu compreendi Que estava errado E que não se deve morrer por amor A pegada do Abraão é diferente Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Eu andava toda E que não se deve morrer por amor Deus me perdoou Mais um do repertório novo Vem cima do meu cavalo Olhando o meu celular Tô vendo uma mensagem Que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaqueirada rolando E eu na concentração Com uma cabeça a mil E o meu coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que é que tu foi terminar? Por que é que tu foi terminar? Logo agora Antes da vaqueirada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Olha como é que eu vou derrubar esse boi Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Olha como é que eu vou derrubar esse boi Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Em cima do meu cavalo, olhando o meu celular Tô vendo uma mensagem que ela acabou de mandar Sem acreditar A vaquejada rolando e eu na concentração Com a cabeça rápido e o meu coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que é que tu foi terminar? Por que é que tu foi terminar? Logo agora, antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Olha como é que eu vou derrubar esse boi Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Olha como é que eu vou derrubar esse boi Olha como é que eu vou derrubar esse boi Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Puxa na pegada do Abraão A sua amiga veio me falar Logo depois Logo depois E você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E na dele meia e comertou É que com ele você tenta comigo Que cê chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Tu sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na tua bunda Viu? É que com ele você tenta comigo Que cê chega e senta Com saudade de mim Porque ele Olha, tu sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na tua bunda Então tá com saudade de mim E o teu corpo tré Ah, tá a pegadeta do Abraão NilceY do Menino Rimaima Résbita zilinha A sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar Sobre nós dois, dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dor, minha pelada E na dele só meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Cê chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Tu sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na tua bunda e o teu corpo É que com ele você tenta comigo Cê chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Tu sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na tua bunda e o teu corpo treme É Vertório Novo do Abraão, papai Puxa, vai, vem com o Abraão Vai, vai Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade em fora por mim Só não esquece que eu avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até meiar Mas depois vai ligar Perendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Vai no repertório novo do Abraão É no ensaio que é diferente O repertório é bom da Nabi E vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade em fora por mim Só não esquece que eu avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até meijar Mas depois vai ligar Perendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até meijar Mas depois vai ligar Perendo aquela nossa revoada no teu jão Fazendo dom, 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 dom 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 Bota minha banda Pra prechar em meus zampones, pra na cabeça Não achou que tome, padre E no ensaio do Abraão Que diferente é show! Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixas E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada Do paredão ela vai jogar Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixas E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada Do paredão ela vai jogar Eu vou chegar pertinho dela e vou mandar dar uma cenada Eu vou olhar pra rapada essa safada E olha pra mim assim se começa a vagar Que gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho como além de caminhão Tudo sabe pra ver Desço, 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 desço Toda hoje eu sou sua garota Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixas E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada Do paredão ela vai jogar Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixas E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada Do paredão ela vai Eu vou chegar pertinho dela e vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rapada essa safada Para de olhar pra mim assim se começa a vagar Que gosto de crescer É pra dançar, é pra dançar Vem menino, vem com a brava Vem, vem Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E sim, é meu pão Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E sim, é meu pão Bota no sol e vai E pra que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Deu chá de cama Como é que não cama nessa safada Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Ela tem a fama É ruim no amor Mas é boa de cama Que eu jogo sem sentimento Eu digo sem sentimento Se se apaixonar Se se apaixonar Se preparar Pôs o suprimento É que eu sinto, 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 sinto Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Pôs o suprimento E pra que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu chá de cama Como é que não cama nessa safada Todo mundo falou Eu não chonar Mas o meu coração chonou Ela tem a fama É ruim no amor Mas é boa de cama Que eu jogo sem sentimento E eu digo sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Pôs o suprimento É que eu sinto, 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 sinto Sinto, 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 sinto sinto Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Pôs o suprimento Do seu suprimento Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botar É só tentada que não vale nada É só tentada que não vale nada Entrada e desapegue Bota, 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 bota E gostar do que não prestar A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botar É só ter batazinha, vou ter bataz que não vale nada É só ter batazinha, vou ter bataz que não vale nada É só ter batazinha, vou ter bataz que não vale nada É só ter batazinha, vou ter batazinha A janela eu vejo o sol raiar Eu ainda não dormi, eu ainda não sonhei Pensando em você, essa distância que me faz chorar A tua ausência que me faz pensar Se ainda me ama onde está você, preciso saber Cadê aquele amor bonito, que me prometeu o infinito Preciso ouvir de você Diga pra mim de coração, conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só um tempo ou se é o fim Da janela eu vejo o sol raiar Eu ainda não dormi, eu ainda não sonhei Pensando em você, essa distância que me faz chorar A tua ausência que me faz pensar Se ainda me ama onde está você, preciso saber Cadê aquele amor bonito, que me prometeu o infinito Preciso ouvir de você Diga pra mim de coração, conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim de coração, conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim de coração, conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim de coração, conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim, não passo não Eu me afoguei no top dessa mulher Mas sei que poderia tirá-la do cabaré A cura até gostosa, ela é oficiada demais Vai me seduzindo, é pode sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, sua pegada é diferente Mexe até com a tua mente Como ela acha pé quente Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais É que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu delirio, fico louco Você desce, me instiga, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa era boa demais Volta rapariga Volta desgramar Tô aqui, sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, não passo não Eu me afoguei no top dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A cura até gostosa, ela é oficiada demais Vem me seduzindo, é pode sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, sua pegada é diferente Mexe até com a tua mente Como ela acha pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais É que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu delirio, fico louco Você desce, me instiga, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa era boa demais Volta rapariga Tá no piseiro, não dá o renúncio, caiu do menino É que saudade do parede Mais um aí do rapper Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Pois se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Até amar Até amar Capricha Mesmo que prometa me amar Mesmo que Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Até amar Bota a gente E o safoneiro Carine Tá, tá, vem no ensaio do Abraão Tá, tá, vem Abandonado dentro de um apartamento Sociedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gerado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Eu só tenho E ela nunca me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela A ami se ela E ela nunca me atender E ela nunca me atende E ela nem a hahaha A aqui tá cheio Alguma porra A aqui tá, Village E ela nunca me atende E ela nunca me atende Legenda Adriana Zanotto